Olá, meus queridos! Muito prazer em tê-los aqui em mais um vídeo do nosso canal, seguindo a nossa maratona daquela espiadinha no ano de 2024. Se você chegou até esse vídeo, você está muito curioso para ter um panorama do que o próximo ano reserva para você, porque por mais que 2023 tenha sido legal, com certeza não atingiu todas as suas expectativas. Estamos nesse vídeo, em especial, falando com os nativos de Aries, arianos e arianas. Antes da gente passar por todos os meses, todas as casas, que faremos através do tarô, a gente vai retirar um arcano para cada mês, explicar mais ou menos a energia daquele mês, ok? É importante que a gente fale, antes de tudo isso, que será um ano regido por Saturno. Astrologicamente, o ano de 2024 será regido por Saturno. Esse velhinho maroto e maquiavélico é quem vai dar as caras por aqui no ano que vem. E o que é que isso quer dizer? Independente do seu signo, não é só para os arianos e arianas, será um ano de colocar a casa em ordem, de colocar as coisas no lugar. Tudo aquilo que é branco fica com branco, o que é preto fica com preto, quente com quente, frio com frio, não teremos aí meios termos, não teremos morno, não teremos em cima do muro. É um período em que precisamos regrar as coisas, criar rotinas, bons hábitos, respeitar as regras, investir nos seus estudos, na sua disciplina, na sua melhoria. Será um ano de rigidez e autoridade. Para vocês que não tiverem problemas com isso, vai ser tranquilo, vocês vão tirar de letra. Para vocês que têm essas dificuldades, o ano vai cobrar isso de você. Naturalmente, você vai aprender a lidar com esses fatores. Mas isso aí é só um detalhezinho do panorama geral, daquilo que Saturno traz para todos os signos. Mas vamos ver o seu ano, Ariane e Ariana, mês por mês, carta por carta. Vamos lá? Começamos ali em janeiro, para saber como é que entra o seu ano, qual é a energia do primeiro mês. Pega aí papel, caneta, faz uma colinha, para você saber o mês que eu preciso ficar preocupado, o mês que eu não preciso, qual o mês que eu me divirto, qual o mês que eu relaxo, aonde tem grana, onde não tem grana, onde tem sentimento, onde não tem. Combinado? Então vamos lá? Uma carta para o mês de janeiro dos arianos e arianas. E o nosso primeiro arcano é, olha só, a carta da estrela. A carta da estrela ainda não saiu para nenhum signo. O mês de janeiro vem trazendo aí renovação, cura. Um mês onde você vai ter que tirar para descansar, para se recuperar de 2023. Aqui me parece que arianos e arianas, diferente dos outros vídeos que eu já fiz, tiveram um ano agora, em 2023, meio atropelado, notícias ruins, muito provavelmente tiveram algumas perdas aí, pode ser de todo tipo, né? Mas vocês vão ter que tirar aí o mês de janeirão para dar uma recuperada no fôlego, respirar, tá? O mês está muito favorável para isso. Vocês vão se sentir à vontade para isso. Vocês vão ter o tempo e o espaço para fazer aquela comidinha mais caseira, cuidar de si mesmo, dar uma visitada aí no médico de rotina, caso não tenha muito tempo. É o mês para dar uma pausa, dar um descanso e cuidar de si na saúde física e na saúde mental, ok? Além disso, a carta da estrela é uma carta de promessa. Então, é muito bom que a gente comece o ano com a estrela, porque ela já diz que o que vem depois é melhor e é positivo. É uma carta que fala de um futuro iluminado. A carta da estrela nos fala, ela nos remete à passagem da estrela que guiou os três reis magos. Ela nos diz que se você olhar para frente, para o horizonte e seguir uma estrela, tudo vai dar certo. E vamos para fevereiro. Qual é a energia do segundo mês dos arianos e arianas? Janeiro, um mês de descanso. Um mês para se curar, internamente ou externamente, para cada um. A segunda carta que temos, segundo mês, agora temos o dois de ouros. O mês de fevereiro é um mês para reequilibrar o dinheiro. É um mês onde vocês têm que ficar muito de olho em dinheiro. Podem surgir dívidas inesperadas, ok? Lá na sua colinha que eu falei para anotar, já anota. Fevereiro é um mês onde podem surgir gastos que você não espera, tá? Para outros também pode ser exatamente o contrário. Pode surgir uma graninha aí que você não contava, alguma devolução, alguma restituição, reembolso, alguma coisa que você estava esperando para ser ressarcido, mês de fevereiro muito propício para isso. Arianos e arianas que estão esperando algum dinheiro de justiça, alguma indenização, alguma coisa assim, esperem para fevereiro um mês muito favorável para isso, para reequilibrar o dinheiro. Se você está gastando mais do que ganha, é um mês para você dar uma pausa e prestar atenção nisso, ok? É um mês também para você pensar em fazer uma poupança, é um mês de equilíbrio do financeiro. Preste atenção no seu financeiro em fevereiro de 2024. Passamos para março, terceiro arcano de vocês, terceira carta, terceiro mês. O que é que vem para os arianos em março? Olha, temos o 4 de paus. 4 de paus no mês de março é uma carta que marca um período muito bom, ok? Março, anotem aí um mês bom para casamentos. Arianos e arianas que desejam se casar? Março. Que desejam morar junto? Março. Desejam comprar uma casa? Março. Desejam construir uma casa? Março. É um mês de criar raízes, é um mês de criar estabilidade, é um mês de aumentar a família, é um mês de se unir a pessoas, de se unir a grupos, é um mês de trazer estabilidade, tanto pessoal quanto material, ok? Então, um mês bom para isso é março. Se tem algum ariano ou ariana que pense em abrir uma empresa, construir algum tipo de indústria ou algo do tipo, março é um bom mês para isso. Vamos ver abril dos arianos e arianas. O que é que abril trará para vocês? Mês 4, qual é a carta? Temos a carta do 7 de copas. 7 de copas. Bom, o mês de abril traz para você um período de escolhas, tá? No mês de abril você vai se deparar com milhões de situações onde o tempo todo você precisa escolher. Você vai estar sempre sendo convidado, ah, você quer esse ou quer esse? Vai para lá ou vem para cá? Muitas coisas pedindo escolhas. Não são escolhas tão difíceis, mas qual que é a dica que o 7 de copas nos dá? Muitas coisas que a gente continua escolhendo, escolhendo por várias vezes, são ilusões. A gente fica regando aquela plantinha que já morreu ou aquela plantinha que é de plástico, a gente fica se enganando por dentro, fala assim, ah, quem sabe um dia. Então, o mês 4 já te convida a dar um corte aí, tá? Existem algumas taças, existem algumas escolhas que não vale a pena seguir em frente. Você está gastando o seu tempo ao invés de focar naquilo que poderia crescer. Então, o mês 4 para os arianos vem falando sobre isso. Presta bem atenção em quantas caixinhas você está depositando as suas moedas, porque tem algumas delas que vão se perder, tem algumas delas que vão sumir. Então, é bom você prestar bem atenção nas escolhas que você está fazendo, naquelas que são reais e palpáveis. E aquelas que você está viajando, se iludindo, um dia, quem sabe, é um mês para você cortar tudo isso aí e se reorganizar sobre escolhas. Já passamos por janeiro, fevereiro, março, abril. Vamos ver maio dos arianos. Mês 5 para vocês. O que é que o mês 5 traz? Olha, a carta querendo voar sozinha, mas não virou. Vamos tirar outra. O que é que vem no mês de maio dos arianos? Mês de maio para os arianos e arianas. Olha só. Mês de maio dos arianos e arianas. Saíram duas cartas, né? Ao invés de uma. Eu vou respeitar aqui a vontade do baralho. Nós temos o 7 de espadas, tá? E o 9 de copas. E aí você me fala, o que isso quer dizer? Bom, a gente viu no mês anterior que algumas caixinhas que a gente está depositando moedas e tal podem ser ilusões. Aqui, para quem não conseguir fazer essa faxina, vai perceber que realmente confiou em algumas pessoas que não devia, tem algumas armadilhas aí pelo caminho, alguma sabotagem, inclusive auto-sabotagem, tá? Eu não confio no meu taco, então eu não me arrisco, eu não vou tentar, ok? Entretanto, para outros aqui, saíram duas energias, né? Para outros aqui que entenderam a mensagem do 7 de copas, aqui um mês de colheita muito boa, tá? Mesa farta, fartura, abundância, convites para festas, tá? O social bem favorável, situações aí que agradam o seu emocional entre pessoas. Talvez mais reuniões de família, talvez você seja convidado para alguma festa, mas você conseguiu prestar atenção ali no recado do 7 de copas e você está alimentando as copas que funcionam. Os grupos que realmente estão afinados com você, ou você está atuando em locais que realmente estão afinados com a sua energia, ok? Você conseguiu peneirar. E chegamos à metade do ano, mês 6, junho. Vamos ver qual é o arcano de junho para arianos e arianas. O que é que junho traz para vocês? Junho traz a 4 de espadas. Junho é o mês que vai pedir pausa para restaurar o corpo, ok? Essa carta não fala exatamente isso, mas a intuição que vem aqui com a leitura é isso. É o mês para dar uma pausa e restabelecer as energias do corpo. Me parece aqui que a rotina vai estar atropelando vocês. Então quem puder tirar férias em junho, quem puder pegar aí algum feriado, né? Junho geralmente tem Corpus Christi, se tiver emenda de repente ou não, ou um final de semana que você consiga tirar uma folga, é um mês onde você precisa de um respiro, você precisa de um repouso, principalmente para o corpo, tá? Mas para alguns aqui, pode ser para fugir da rotina, pode ser um descanso para a cabeça, mas junho vai te pedir descanso. Inclusive eu não posso descartar a possibilidade, eu vou até clarificar aqui, de junho alguns de vocês estarem doentes, ou talvez passar por algum tipo de cirurgia, ou tratamento, ou exame mais complicado. Pode ser tratamento dental, não se assustem, tá? Não é para todo mundo, e vocês sabendo antes, estarão preparados. A coisa se torna bem mais leve, mas junho vai te pedir um descanso. Deixa eu clarificar aqui. Olha só, temos a carta do mago, então está tudo tranquilo. É um descanso que você decide, você percebe que é necessário, tá? Mesmo que você vá fazer uma cirurgia, você fala assim, não, está na hora de eu fazer. Então esse descanso de junho não é um acidente, é você que opta. Fala assim, não, realmente eu vou dar uma pausa, porque eu estou abusando, ok? Bom, fizemos meio ano, vamos começar a segunda metade do ano, vamos ver o que é que vem para julho, mês 7 dos arianos e arianas, mês de julho, 2 de copas, ok? Se você não conseguiu aquelas férias, aquele descanso em junho, julho também super positivo para isso, tá? Alguns momentos aqui muito bons, muito relaxantes a dois. Curta a companhia de alguém. Pode ser a companhia de um amigo especial, pode ser a companhia do seu parceiro, e pode ser claramente que alguns arianos comecem um bom relacionamento aqui em julho. Então se você, que é a ariana e ariana está buscando alguém, julho é o mês mais propício para você elevar o seu nível de relacionamento. Se você está sozinho, você acha alguém, se você está ficando, você passa a namorar, se está namorando pode ser pedido em casamento. Julho é um mês muito propício para essa união de uma pessoa com outra, ou para uma união de você com uma situação muito favorável. Você descobrindo um emprego que te faz super bem, você descobrindo um hobby que te faz super bem, mas tem uma situação aqui que agrada o seu coração, que alimenta a sua alma, em julho. Passamos para agosto. Até agora, nos outros vídeos, agosto tem sido o mês mais tenso para todos. Mês 8, com a somatória do ano que também é 8, fiquem atentos. 8 do 8, em 2024, será um portal complicado para a maioria dos signos. Vamos ver para a Ares como é que fica, mas é um mês que todo mundo está saindo com muita atenção redobrada. Olha só. Para vocês, não ficou tão distante, é a justiça. Mês 8 vai pedir que você tenha estratégias mentais e tire um pouquinho o seu sentimento de campo. Em agosto, você tem que combater alguns karmas, alguns fantasmas do passado devem voltar para te cobrar, alguma situação que você varreu para baixo do tapete, alguma pessoa que você deixou de falar o que deveria, alguma situação ou pessoa do seu passado volta para te cobrar de algo, te pedir algo, e é uma situação que você precisa resolver. E você precisa resolver de maneira fria. Lembrem-se que o símbolo máximo da justiça, ela usa a venda e ela é cega. Ela não olha para quem está indo, ela faz o mesmo para todo mundo. Então, no mês de agosto, pega os seus sentimentos, guarda numa caixinha e resolve tudo com o seu cérebro. Lembrem-se, arianos e arianas, coloca aí na sua cola. Mês de agosto, eu tenho que ser racional e não repetir os erros do meu passado. Chegamos em setembro, mês 9, para arianos e arianas. O que é que o mês 9 traz para vocês? Vamos dar uma olhada. Temos o arcano, olha só o arcano do louco, muito bom na sequência do mês 8. Você se sente em setembro liberto. Então, se teve essa procura para você do passado, se algo do passado te atormentou, algum karma veio atrás de você, você vence. Em setembro, você se sente liberto, você se sente livre, você se sente sem correntes, sem algemas, você se sente livre para se expressar, livre para achar um caminho diferente, você se sente livre. Então, o mês de setembro promete liberdade para os arianos e arianas, de algum jeito. Ou você consegue uma folga, alguém que te ajuda. De todo modo, você vai experimentar uma sensação de liberdade no mês de setembro, que vai ser muito positivo. De algum modo, você esquece as responsabilidades, ou alguém alivia para você por um tempo, e setembro te traz esse frescor. Ok? Agora, chegamos ao mês de outubro. No mês de outubro, também viraram duas cartinhas, e eu vou respeitar. Nós temos aqui o valete de espadas e a temperança. O mês de outubro promete que você vai estar com ideias novas. A sua cabeça vai começar a fervilhar, você vai ter vontade de fazer tudo. Chegou em outubro e falou assim, ah, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer tudo isso. Calma, porque a outra carta é a temperança. Não tenta abraçar o mundo com as pernas, tá? O mês de outubro promete oportunidades para você. Ideias fervilhando na sua cabeça, oportunidades chegando, tá? Mas vai com calma, não se apresse, não se precipite, tá? Os valetes sempre são empolgados, cheios de vitalidade e tal, mas eles são inocentes. Com a temperança saindo junto, fica nítido que é preciso dosar. É um ano sério, rígido, que pede tudo forte, tudo, sabe, 100% ou 8% ou 80%, mas nesse mês em específico, tem que tomar cuidado com essa energia. É muito necessário fazer a dosagem. Anota aí na sua colinha, mês de outubro, muita coisa acontecendo, mas é preciso dosar. Chegamos aqui a novembro, penúltimo mês do ano, já estamos quase sabendo tudo que vem de bom aí. E o arcano de vocês é, ó, quatro de copas. Infelizmente, vemos vocês em novembro, borocoxozinho, tá? Novembro, anota na sua cola, um mês com risco de ficar borocoxou, chateado, desgostoso com as coisas. É claro que eu podia vir aqui fazer o vídeo e falar assim, nossa, o ano inteiro vai ser delícia, supimpa. Mas não é isso que esse canal faz. Aqui é oráculos, não mentem. Então, se a carta diz que o mês vai ser complicado, vai ser complicado. O que é que o quatro de copas nos diz? A gente está por dentro, meio ferido, meio machucado, meio enjoado, meio de luto, pode ser luto e a gente não quer nada. Uma pessoa chama a gente para sair, não quero, traz um presente, não gostei. É o mês onde vocês vão estar assim, chatinhos. Em novembro, não quero, não adianta me chamar, não estou afim, estou chateado por N motivos. A leitura é coletiva, não é individual, tem milhões de arianos aqui, acontece diferente para cada um, mas o mês de novembro traz aí para vocês uma cara meio borocoxô, tá? Se você quer evitar isso, é claro que você pode, porque o nosso destino não é escrito em pedra. E sabendo antes, você já evita situações que te deixam assim. É claro que tem coisas inevitáveis, né? A gente pode ver algum familiar se machucando, pode acontecer uma perda na família, podem acontecer N situações. Mas se você está prevenido, você fala assim, pô, já sabia que isso ia acontecer, vou aguentar firme, mês que vem eu já sei o que tem, tá? E falando nisso, vamos ver dezembrão, que é que vem para dezembro dos arianos e arianas. Última carta do ano, décimo segundo mês, arianos e arianas, vamos ver o que é que vem para vocês. E o arcano, olha só, arcano do carro, arcano do carro. Com certeza, esse borocoxô de novembro fica como aprendizado e dezembro vocês decolam com tudo. Vocês já se sentem acelerados, correndo atrás das coisas, cheios de planos para 2025. Olha que bênção. Ainda estou aqui em 2023, conversando com você aí em 2024, já pensando em 2025. Olha que legal. Arianos e arianas, quando entrarem em dezembro, já vão estar pensando no que vai fazer no ano que vem, guardando dinheiro, se programando, fazendo agenda, acelerados. Muito cuidado com essa energia do carro, porque às vezes a gente fica meio grosseiro, sem paciência com as outras pessoas. O que a carta do carro nos diz é, você tem velocidade, você sabe o seu caminho, mas controle os seus instintos. Cuidado com os seus instintos para você não perder o caminho e não atropelar tudo que está na frente. Certo? Mas é aceleração, é positivo, é crescimento, vamos que vamos que vamos. Arianos e arianas, os recados são esses, foi muito bom estar com vocês aqui, gratidão. arianas e arianas e arianas e arianas e arianas. arianas e ariaas,